O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obterei. Ação da prece, transmissão do pensamento. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feito. Pode-se, portanto, orar em toda parte, e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. É importante nós entendermos a importância da oração. Ela não tem lugar. Ela só quer que nós tenhamos o recolhimento. Eu tenho um amigo que gosta de fazer orações quando ele está dirigindo. Eu falei, mas por que oração quando está dirigindo? Não tem gente que diz que é tão perigoso. Ele fala, não, quando estou dirigindo eu estou focado. Então, eu aproveito estar focado ali para fazer as orações. E vou duas, três, quatro horas dirigindo e fazendo as minhas orações, fazendo as minhas mentalizações. Aí ele falou, tem hora que eu rio, tem hora que eu choro, e assim vou seguindo a minha viagem com Deus no coração. É importante recolhimento. Cada um tem a sua possibilidade, tem o seu momento de oração e tem o seu hábito. Tem gente que fecha o olho, então não pode estar dirigindo. Tem gente que tem que ajoelhar, então não pode estar dirigindo. Tem gente que dá sono, também não pode estar dirigindo. Então, nós temos que fazer nossas orações em condições seguras também. E fazermos as nossas orações em condições de estarmos em paz conosco mesmo. Ela pode ser feita em qualquer lugar. Agora, lembre-se, dependendo da sua suscetibilidade, da sua sensibilidade, você tem que estar num local bem acolhido, bem amparado. Entre no seu quarto e ore em silêncio. Então, nós não precisamos fazer muito barulho para fazermos as nossas orações. Não precisamos tomar atitudes muito extravagantes. Apenas elevarmos o pensamento ao Pai. Quanto mais intensidade for esse pensamento, mais efeito ela produzirá a quem ela for direcionada. Por isso, tenhamos sempre o entendimento de que é importante fazermos as nossas orações onde quer que estejamos. E aqui tem um aviso bastante importante. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Cada um, no seu cada um. Cada um da sua forma, no seu ponto de vista, nas suas ações. E todos nós, então, procuremos edificar as forças do bem, as forças da bondade, para trabalharmos intimamente pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, para crescermos e aproveitarmos sempre a oportunidade de trabalhar e seguir. com o coração voltado para as luzes do amor, para as luzes da paz e do verdadeiro sentimento que deve existir em nossas almas, em nossas vidas, em nossas relações íntimas. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração e no mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto, é como se muitos clamassem, juntos e em uníssono. Um grupo de oração. Um está pensando na Dona Maria que está doente, outro está pensando no Sr. José, outro está pensando no Joaquim, outro está pensando na vovó, no papai, na mamãe, ou seja, cada um está pensando em alguém que está doente. Se a oração coletiva for para os doentes, tudo bem, vai direcionar para os doentes, um pouquinho para cada um, e vai produzir os efeitos necessários. Agora, um está lá fazendo oração por quem está doente, o outro está fazendo oração pedindo a Deus para ganhar na Mega Sena, o outro está fazendo oração pedindo para a namorada voltar, e aquilo vai criar mais tumulto do que benefício. Então, o ideal, unimos-nos em oração pelos doentes, unimos-nos em orações pelos amores frustrados, unimos-nos em oração para a paz no lar, e assim, unidos realmente de coração e de ideal, vão produzir os efeitos necessários. E todos nós precisamos desse tipo de ação, todos nós precisamos desse tipo de atividade. As orações são muito importantes. Mas, que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? Conforme explicamos antes, adiantando o pedacinho aqui. Tem que estar focado, todos focados no mesmo objetivo, com o mesmo sentimento, com o mesmo ideal de amor. Sem pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam. O que? Do que a das outras sem, mas sem a união de sentimentos, sem a união de ideais. Não importa quantas pessoas estejam reunidas para orar. Importa o sentimento que elas emitem. Mas não duvidem. À medida que vai ganhando força, à medida que vai imitando o número de pessoas que fazem aquelas orações, mais força ela vai adquirindo. Se uma pessoa está com um doente no hospital, ele faz uma oração e grava e posta. Todas as pessoas que estão com um doente no hospital, que ouvirem aquela oração, já vai ali com toda a força do desespero daquele que estava fazendo a oração. Desespero mesmo, não é fé não. À medida que aquela energia vai passando para o outro, vai trazendo condições do outro se melhorar. Então, nós temos um link no YouTube, gelso-oração-cti-pl. Então, são orações para quem está no CTI. Foi num momento muito difícil, e todas as pessoas que fazem aquelas orações, que ouvem aquelas orações, recebem ajuda condigna com a sua necessidade. É importante nós entendermos isso. Não é auto-propaganda. É em situação difícil? Vai lá, ouça aquelas orações, mentaliza o que você quer, e certamente, principalmente na área da saúde, aqui principalmente, porque está lá para quem está no CTI, para os doentes e quem está no CTI, então, vai trazer benefício sim. Tenhamos fé, tenhamos confiança, e oremos juntos, para que o amor divino esteja sempre nos envolvendo. Senhor, Deus do Universo, Pai de amor e de misericórdia, envolva-nos no Teu amor. Envolva-se a humanidade no sentimento de paz, para que nós possamos aprender, Senhor, a amar a paz, sentir a paz, viver a paz, criar a paz, porque a paz nos envolve em todos os momentos, para que possamos nos aproximar de Ti, Senhor. Ah, Senhor, abençoe a sua humanidade, para que a paz estabeleça em seus corações. Deus do Universo, sinto a paz, e a paz. Obrigado.